Marilhas, bebidas contrabandeadas do Paraguai, garapa lá do Paraguai. Sabe o que é que tá virando em Marilha? Combustivo, de tão brabo que o trem é. Tão fazendo, botando no tanque de combustível e automóvel. Reportagem do Fernando Garcia que a gente vai ver agora. Todo esse material que vocês estão vendo logo logo vai para a reciclagem. São milhares de garrafas de uísque que foram apreendidas pelas polícias rodoviária estadual, rodoviária federal e estavam no pátio da receita. Todo esse uísque já está aqui, dentro desses tonéis. E logo logo vai acontecer o seguinte, através de um processo físico-químico o álcool vai ser retirado de dentro deste uísque. Um álcool que depois vai ser reutilizado. Todo esse processo é feito dentro de uma universidade particular aqui da cidade de Marilha. Um processo que você vai conhecer agora. É um processo simples, porém cercado de vários detalhes que a gente tem que ter muita atenção. Principalmente os controles de temperatura e os controles da saída desse álcool retirado do uísque. Aqui nesta sala funciona um laboratório, onde fica uma outra parte da usina. A gente pode perceber que parece até um filme de ficção científica. A gente não consegue identificar basicamente o que é nada aqui. Vamos conversar com o professor Arthur, ele que vai dar mais detalhes para a gente. Professor, ajuda a gente. O que é toda essa parafernália aqui? Bom, isso consiste em um protótipo de uma pequena usina sucrocoleira. Ou seja, aquela usina que a gente às vezes passa do lado de uma rodovia e tem aquele monstro, aquela enormidade é reproduzido numa escala bem menor aqui dentro deste laboratório? Sim, sem dúvida. Então nós temos essa pequena usina, onde nós fazemos as simulações, fazemos o balanço de massa e energia. E com isso o aluno pode simular um processo aqui dentro da universidade, no sentido de que quando ele formar e encontrar uma situação real, ele não vai ter aquela dúvida, aquela insegurança, porque ele já usou esse processo aqui dentro da universidade. Além de dar uma destinação correta para as bebidas apreendidas, o projeto possibilita o contato direto dos alunos com a prática, através da mini usina. Eu vi que o campo de trabalho estava ampliando, então resolvi entrar nessa área para poder desenvolver o meu, aumentar o meu conhecimento e desenvolver nessa área. Agora, essa aqui é uma mini usina, e quando chegar numa grande? Quando chegar numa grande eu já vou estar preparado, porque aqui eu estou aprendendo grande parte do processo. Para a Receita Federal foi um alívio, uma vez que as bebidas apreendidas já não cabiam mais no depósito. Para nós era um problema, porque nós tínhamos muita bebida no estoque e nós não tínhamos como nos desfazer desse produto. Agora com a parceria, nós estamos fazendo isso de forma ecologicamente correta. A garapa de tão braba que é, vai botar carro para andar, hein? Foi pega, parece que lá na região de Marília engaça, se não me engano.